Hugo Brasil, da Praia Grande, Nova Mirim, pergunta ao ilustre entrevistado nesse novo mandato, será possível a concretização da expansão do VLT à Praia Grande? Sim, o governador já se comprometeu, gravou outro dia um vídeo comigo falando, olha, eu falei, governador não vai esquecer da Baixada Santista, ele falou, não vou esquecer porque a senhora não vai deixar, e se comprometeu com as grandes obras da nossa região. Ampliação do VLT, que eu defendi que a segunda fase tinha que ser lá já, não a segunda fase em Santos, como está sendo feita, a segunda fase lá, para a população que mais precisa, para que pudesse o VLT ir para a área continental de São Vicente, para os bairros ali e para seguir para o litoral.